Muito bem, já estou aqui na nossa Zona Vista com a Adele e com a Maria que saíram com a terceira colocação, uma colocação como disse o Claudio agora há pouco, uma colocação honrosa entre as quatro melhores do Brasil. O Rio de Janeiro veio aí de uma campanha sólida na competição, acabou perdendo ontem, hoje veio disputar a terceira colocação e aí você sai com a medalha de bronze. Queria saber de você qual o significado desse terceiro lugar. Ah, é forte. Pode falar, não precisa ficar com vergonha não. Ah, valeu muito pra gente, a gente não conseguiu chegar em primeiro lugar, mas a gente tentou pra ganhar o terceiro lugar. Agora, o ano que vem tem mais, se joga mais um brasileiro? Se Deus quiser sim, espero que a gente venha e venha ganhar. Vai vir com mais vontade, vem com fome da medalha de ouro, né? Foi? Vai vir com fome de medalha, né? Sim, claro. Vai vir em busca da primeira colocação. Óbvio. Queria saber de você, vai ficar saudade desses dias aqui? Sim, claro, vai deixar muita saudade. Bom, tô com vergonha, não tem problema nenhum não. Queria saber de vocês, como é que foi esses dias aqui em Saquarema? Como é que, a convivência, como é que é com as pessoas que estão em casa, como é que é ficar aqui? Ah, é muito bom, a gente conhece as pessoas de outros estados, né? Tem algumas amigas, é bem legal. Adel, faz o seguinte, olha pra câmera, manda um beijo, manda um abraço. Daqui a pouquinho tem a cerimônia de premiação, o Rio de Janeiro vai estar lá, elas vão falar mais. Mas manda teu beijo, teu abraço. Eu quero mandar um beijo pra todo mundo que torceu pelo Rio, pra minha família, quero mandar um beijo pra Lelê e pra Mari. Tá, Santa Maria, manda teu beijo, teu abraço. Queria mandar um beijo pra minha família, pros técnicos, Mário e Anderson e Carlos, beijos. Daqui a pouquinho eu volto com as atletas do Rio Grande do Sul. Muito bem, já estou aqui com a Ana e com a Duda, elas são da equipe do Rio Grande do Sul, acabaram saindo com a derrota. Queria saber de vocês, como é que foi, hoje é tom de despedida, né? O Rio Grande do Sul tá indo embora, vamos pra casa hoje. Como é que foi esses dias aqui em Saquarema, entre as quatro melhores do Brasil, é uma boa colocação, né? Entre as quatro melhores é uma boa colocação, mas ninguém sai do nosso estado querendo ficar em quarto lugar. Todo mundo sai com o objetivo de ficar, entre as quatro sim, mas sai com a medalha de ouro na mão. Infelizmente não foi o nosso caso, eu acho que a gente fez um bom campeonato, nos últimos semifinals e a nossa final agora que foi pra gente, não foi muito boa, a gente não soube controlar o jogo, a gente acabou caindo numa pressão, acabou relaxando muito no jogo e não soube administrar o nosso jogo. Foi mérito delas também e também a gente teve nossos méritos, ter chegado até as quartas e elas mereceram. A gente tá levando, por enquanto, só um aprendizado pro ano que vem. Já vale muito, né? Ficar aqui em Saquarema todos os dias. Duda, eu vou perguntar pra você, como é que foi passar esses dias aqui na casa do voleibol brasileiro? É, foi muito legal, é uma experiência diferente que eu não tinha vivido. Eu acho que me fez crescer e fez todos os atletas crescerem, ver uma realidade diferente, eu acho que foi muito bom. Já tinha vindo aqui a Saquarema? Não, não, não tinha. Gostou ou não? Gostei. É, conta pras pessoas que estão em casa como é que é esse ambiente. Ah, comida é boa. Ah, é legal, os alojamentos são legais, é tudo bem cuidado, é bem legal. Tá, certo, então olha lá pra câmera, manda teu beijo, teu abraço lá pro Rio Grande do Sul. Eu quero mandar um beijo pra quem tá torcendo, pra minha família, pro meu namorado e agradecer a todo mundo que torceu pra gente. Tá, certo. Tá, manda teu beijo, teu abraço, a mamãe tá aqui, né? Sim, a mamãe tá aqui. Eu queria mandar um beijo pra toda a minha família de Porto Alegre, de Brasília, que tá torcendo, pro meu namorado e pra todo o pessoal do Sul que torce pela gente. Tá, certo, daqui a pouquinho tem a grande final entre São Paulo e Minas Gerais.